Estamos aqui fazendo um teste no Furga Online Vamos fazer uma viaginha de uns 200 quilômetros Não está em condições ela de andar, na verdade precisaria ter que arrumar muita coisa Mas como a gente precisa saber se está gastando muito óleo Óleo lubrificante, óleo de motor Então a gente vai ter que fazer essa viaginha Enquanto ainda há tempo de negociar com o dono, né? Vamos ver Companheira Dona Maria, acompanhando nós Sempre nós A viaginha Se acontecer alguma coisa no caminho a gente dá mais alguns detalhes Por enquanto está indo tudo bem Ela não tem velocímetro Na verdade é pouca coisa que ela tem, né? Mas É um projeto para nós Muita coisa para nós fazer Vamos ver Se a gente consegue fazer, né? Tudo correr bem, Deus quiser Amanhã a gente está de volta Se Deus quiser vai correr tudo bem Tchau 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 Tchau